Com apenas quatro letras CTCT, e uma foto da comemoração do gol marcado contra o Atlético Paranaense, o atacante Tiquinho Soares agitou a torcida do Botafogo nas redes sociais neste domingo. Logo os alvinegros decifraram, trata-se do lema, contra tudo e contra todos repetido até mesmo pelo ex-técnico Bruno Lage. Líder do Campeonato Brasileiro com 59 pontos, o Botafogo acabou sendo prejudicado nos bastidores com a decisão da CBF, de realizar com portões fechados a continuação da partida interrompida no sábado, por conta de problemas de energia elétrica no estádio Newton Santos. O jogo foi concluído em clima morno, preservando o placar de um a um. Além disso, o Botafogo está travando uma disputa com a CBF para que o jogo contra o Fortaleza seja mantido nesta terça-feira, na Arena Castelão. A partida foi adiada pela entidade, que alegou preservar o intervalo mínimo de 66 horas. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.